Delegada afirma que tema da redação foi vazado para os candidatos antes da prova. Corpos de cinco jovens desaparecidos há 17 dias em São Paulo são encontrados com sinais de execução. A Secretaria da Segurança Pública admite a possibilidade de policiais militares estarem envolvidos no crime. Motorista de Uber reage à tentativa de assalto e mata três criminosos. O governo cancela ou suspende mais de 1 milhão e 100 mil benefícios do Bolsa Família. Contas do estado do Rio são bloqueadas para quitar dívida com o governo federal. A eleição dos Estados Unidos. Hillary Clinton retoma a dianteira nas pesquisas após a FBI concluir que não houve crime no uso de e-mail pessoal da democrata. Às vésperas das eleições, ela já admite se vencer que irá governar a todos. Donald Trump voltou a fazer campanha nesta segunda-feira aqui na Flórida, um dos estados decisivos nesta disputa. Jogo que definiu o campeão da Série C termina em Quebradeira, em Minas Gerais. Torcedor abusa de reclamação e é agredida por policial antes de ser presa. A festa da solidariedade. O Teleton bate a meta e arrecada mais de 27 bilhões de reais. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Exames de DNA comprovaram que pelo menos dois dos cinco copos e contratos do Matagal, na Grande São Paulo, são do grupo de jovens desaparecidos desde o dia 21 de outubro. Para o ouvidor da polícia de São Paulo, não há dúvida. Os jovens foram vítimas de execução. A participação de policiais militares está sendo investigada. Um policial militar que trabalhava também como motorista do Uber, matou três ladrões durante um assalto na Zona Leste de São Paulo. Outros motoristas do aplicativo reclamam de falta de segurança. Criminosos invadiram um clube no Rio de Janeiro, onde um grupo de pagode se apresentaria durante uma feijoada. Houve pânico e até os instrumentos da banda foram levados. A Polícia Federal continua investigando a quadrilha presa no fim de semana por fraudar o Enem. Os golpistas vendiam gabaritos por até 180 mil reais e sabiam do tema da redação antes da prova. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Moradores do Jardim Botânico, área nobre da Zona Sul do Rio de Janeiro, entraram em confronto com a tropa de choque durante uma reintegração de posse hoje. A Receita Federal deve prorrogar até o dia 10 o prazo para pagamento de encargos trabalhistas de empregados domésticos. Hoje, o sistema online não funcionou direito. A corrida à Casa Branca entra na reta final. Depois que o FBI, a Polícia Federal americana, concluiu que Hillary Clinton não cometeu crimes ao tratar de assuntos de trabalho com uma conta de e-mail pessoal, a candidata ganhou vantagem. Bom, numa pesquisa divulgada, hoje, Hillary aparece com 47% das intenções de voto e Donald Trump com 43%. Portanto, Karen Bravo, boa noite. Hoje foi o dia do tudo ou nada para os candidatos americanos. Pois é, Nascimento. E olha, não só para os candidatos, viu? Para os apoiadores também. Eles foram às ruas de Estado-chave para tentar conquistar o eleitorado. No nosso mapa aqui, nós podemos ver onde estiveram os democratas hoje. O presidente Barack Obama passou pelos estados do Michigan e New Hampshire. Já Hillary Clinton esteve na Carolina do Norte e o vice-presidente Joe Biden se concentrou na Flórida e o candidato a vice Tim Kaine foi à Carolina do Norte e também à Virginia. E o encerramento da campanha democrata será na Filadélfia, onde está a nossa correspondente Yula Rocha. Yula, boa noite. Esse promete ser um grande evento, né? Vamos ao vivo à Brasília falar com Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, disse que vença Hillary Clinton ou Donald Trump, não haverá mudança significativa na relação do Brasil com os Estados Unidos. Qual é a avaliação do Palácio do Planalto? Obrigada, Kennedy. Veja a seguir. Em meio à discussão do congelamento de gastos, a festa no Palácio do Planalto. O governo paga mais de 600 mil reais sem licitação por evento em homenagem ao Samba. Mais de um milhão de benefícios do Bolsa Família serão cancelados ou bloqueados. A Justiça da Espanha reabre processo e Neymar vai a julgamento por suspeita de fraude. Não perca, é já já. O presidente Michel Temer disse hoje que há preciso cortar na própria carne para reduzir os gastos públicos. É, a declaração veio no mesmo dia em que o governo federal promove uma festa para personalidades do Samba. Isso sem licitação e por um custo de mais de meio milhão de reais. O Palácio do Planalto informou que no ano passado, ainda no governo de Dilma Rousseff, uma cerimônia semelhante foi feita e a despesa foi maior, um milhão e cem reais. Naquela ocasião, Caetano Veloso foi o artista convidado. As contas do governo do estado do Rio de Janeiro foram bloqueadas hoje para pagamento de uma dívida de 170 milhões de reais com a União. Durante este bloqueio, todo o dinheiro arrecadado pelo estado do Rio irá diretamente para o governo federal até atingir o total da dívida. O Senado da Argentina entregou um prêmio a latino-americanos que contribuem para o desenvolvimento econômico e social da região. E o editor de Internacional do SBT Brasil foi um dos homenageados. Veja no próximo bloco as irregularidades do programa Bolsa Família. O governo vai cancelar ou bloquear mais de um milhão de benefícios. Brasil começa a preparação para o clássico contra a Argentina pelas eliminatórias. O vale-refeição acaba antes do fim do mês para oito de cada dez trabalhadores. A gente volta já já. Depois de fazer um pente fino no Bolsa Família, o governo encontrou 1 milhão e 120 mil benefícios irregulares. O que dá 8% do total de atendidos pelo programa. O governo do estado de São Paulo e o Ministério Público assinaram hoje um acordo para investigar fraudes na área da saúde. O estado gasta mais de um bilhão para atender ações judiciais, mas parte desses recursos não chega até os pacientes. Num outro encontro, a ministra Carmen Lúcia disse que o Supremo Tribunal Federal, da qual é presidente, também quer garantir que todos os brasileiros têm o direito à saúde de qualidade. Em tempos de crise econômica e preços altos, fazer o vale-refeição durar está cada vez mais difícil. Uma pesquisa revelou que para mais de 80% dos trabalhadores, o benefício acaba antes do fim do mês. O assunto agora é futebol. Palmeiras deu mais um passo importante rumo à conquista do título brasileiro, que não vem desde 1994. Pois é, Bruno, Vicari, boa noite. O time do Palmeiras deve estar sentindo uma pressão para levantar essa taça o mais rapidamente possível. É, Renascimento. Bom, a gente quer mais uma ansiedade do que pressão, porque como a Raquel falou, eles são 22 anos aí nessa espera. O Palmeiras até tem jogadores rodados, como os laterais Jean e também o Zé Roberto, mas a maioria do elenco é, sim, inexperiente. Por isso, tanto sofrimento nessa reta final. O Teleton 2016 bateu a meta de 27 milhões de reais. A maior festa da solidariedade da TV brasileira reuniu mais de 250 atrações em mais de 27 horas de programação. Esta e outras reportagens você pode rever no site do SBT. E uma última informação exclusiva. A Corregedoria da Polícia Militar acaba de confirmar que as cápsulas que estavam no Matagal, onde os corpos de cinco jovens foram encontrados na Grande São Paulo, foram compradas pela Polícia Militar. Elas pertenciam a um lote adquirido na CBC, empresa que fornece munição para a Polícia Paulista. O caso agora está sob sigilo. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite. Boa noite.